Talvez não seja você, dona do meu amanhã Tanta coisa vai mudar, sem que a gente possa ver Não cabe a nenhum de nós, decidir o outro dia Tudo pode acontecer, a verdade é dolorida É um sonho, esta vida, é um sonho, esta vida Talvez não haverá sol, pra brilhar sobre nós dois E esse amor que me envenena, pode se evaporar A realidade assusta, mas ninguém pode escapar Secam flores, morrem frases, a imagem é esquecida É um sonho, esta vida, é um sonho, esta vida Hoje você é estrela, o meu mundo e algo mais Hoje você é a fada, que me obriga a sonhar Quero estar preso a você, mas não posso garantir Que o destino vai gostar, de me ver em suas mãos É um sonho, esta vida, é um sonho, esta vida Se a gente se acordar, a ilusão será esquecida É um sonho, esta vida, é um sonho Esta vida, é um sonho, esta vida É um sonho, esta vida, é um sonho